Assuma sua verdadeira identidade, sem culpa, sem defesas e sem desculpas. Olá pessoal, eu sou o Cris Almeida e você está em Quintas de Amor. Olá pessoal, como é que estamos por aí, gente? Tudo bem? Aqui tá tudo jóia, vamos avançando hoje, dia 26 de novembro, tá acabando o mês, meu Deus do céu. 26 de novembro de 2020, aqui na gravação, Quintas de Amor. E antes de mergulharmos fundo no tema de hoje, que é fantástico, hoje vamos falar de autoaceitação, autoestima, conhecimento da sua própria identidade, eu quero lembrar pra você que tá acabando lá na nossa loja virtual, lojadamente.com, lojadamente.com, até o dia 30, estamos em Black Friday, pessoal. Black Friday, de verdade, hein? 50% de desconto sobre todos os produtos. Então você faz a sua compra normalmente na nossa loja virtual, e na finalização da compra, tem lá o cuponzinho de desconto, você digita a palavra BLACK, B-L-A-C-K, BLACK, e o preço cai pela metade, olha que bacana. Então aproveita, vai lá, compra o seu áudio, a sua áudio-hipnose, áudio-hipnose personalizada, qualquer áudio que você quiser, pela metade do preço, tá bom? Mas vamos mergulhar, porque hoje eu trago esse texto fenomenal da Yanla Van Zan. E eu vou ler aqui pra você, nós vamos falar de amor próprio, porque no final das contas, você só ama o que você conhece. E quando a gente fala em quintas de amor, não é só amor ao outro, é amor próprio, é autoestima, é você gostar de você mesmo. Mas como é que você vai ter apreço pela sua própria pessoa, se você não faz a menor ideia de quem você é? Então vamos mergulhar nesse texto. Ela começa dizendo assim, se você repetir uma coisa para si durante bastante tempo, vai acabar acreditando nela, vai acabar acreditando nessa coisa que você vem dizendo. O grande problema aqui é que a gente fica repetindo pra si próprio, né? Coisas que os outros dizem. Ah, você é burro, você não faz nada direito, você é muito chato, você não vale nada, você é incapaz, você é incompetente. As pessoas dizem isso, você acredita nisso e começa a mentalizar isso, começa a viver, a agir, a se comportar, tendo como princípio, como base, essas palavras que você aceitou como verdadeiras sobre sua pessoa. Não que isso seja verdade, mas você começa a viver essa verdade e passa a agir dessa forma. O texto prossegue. Se você não parar e se perguntar por que faz o que faz, pode acabar se convencendo de que não é capaz de fazer nada além disso. Daí a importância, aquela tecla que a gente sempre está batendo aqui, autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. E, gente, eu me assusto, eu me assusto com o número de pessoas que não fazem a menor ideia do que seja esse troço, autoconhecimento. Eu até já falei esses tempos atrás pros colegas lá da Unidarma, eu tava conversando com uma pessoa, ela perguntou, mas o que é isso, autoconhecimento? Não faz nem ideia do que seja a palavra autoconhecimento. Quanto mais ter autoconhecimento. E isso é um problema grave. Porque se você não tem autoconhecimento, me desculpe dizer, você não tem nada. Você não tem você. Você não faz ideia de quem você é? Você não tem noção daquilo que você é? Como é que você pode falar de amor próprio? Como é que você diz que se ama se você não tem nem ideia de quem você é? Vamos ao texto. Outras pessoas contribuirão para manter essa convicção. As pessoas têm o hábito de dizer aos outros quem eles são. Preste atenção nessa parte. Quem eles são. Dizem quem esperam que você seja, quem precisam que você seja, e quem desejam que você seja. Sabe qual o problema aqui? Elas chamam isso de amor. É para o seu bem. Estou falando isso para o seu bem. Não fala assim. Não age assim. Não faz assim. Você é louco. Não faz dessa forma. Você tem que ser assim. Você tem que falar assim. Você tem que pensar assim. Você tem que respirar assim. É tudo. É tudo na sua vida. Querem dar o comando, a direção, a forma, o modo, o método de como você deve viver. Interessantíssima essa coisa. Quanto mais uma pessoa é intrometida, porque esse é o nome, se intrometendo na vida alheia. Quanto mais a pessoa é intrometida, quanto mais ela tenta impor regras, quanto mais ela tenta padronizar o seu comportamento, pode observar. mais infeliz a pessoa é. Mais infeliz a pessoa é. Porque é lógico, né? Porque eu preciso provar para o mundo, eu preciso mostrar para a sociedade, para o mundo, para a vida, que eu sei, que eu sei administrar esse troço chamado vida. Como eu não cuido bem da minha própria vida, eu vou cuidar da vida dos outros. Aí eu mostro para os outros que eu entendo desse negócio de administrar a vida, né? E vê lá. Porque é fácil falar que os outros estão fazendo isso comigo. Mas vê lá se você não está fazendo isso com as outras pessoas. Ah, porque eu amo o fulano, então eu tento dar uma orientação. A pessoa pediu a orientação, ela está aberta, ela está receptiva para a sua orientação, porque às vezes a pessoa não quer. Às vezes não é o momento da pessoa. Mas vamos continuar o texto. A Yana Van Zandt diz assim, Se aceitar o que os outros dizem a seu respeito, talvez se dê conta de que não consegue ser quem é, porque vem sendo outra pessoa há muito tempo. Entendeu a sacada aqui? Talvez você não consiga ser, você não consiga não só ser, mas entender, compreender quem você é, porque você vem sendo outra pessoa há muito tempo. E faz isso, obviamente, no desejo de ser aceito, de ser amado. É gozado esse, como são as armadilhas da mente, as armadilhas da afetividade. Você muda ser quem você é, você deixa de ser quem você é, para agradar o outro, para receber o amor do outro. Aí o outro ama você, mas abre aspas aqui, ama você, não ama você. Ama quem você está sendo. Isso não é o seu eu verdadeiro. É louco isso aqui, mas é verdade. Você muda o seu jeito de ser para receber o amor da outra pessoa, ela ama, só que ela não está amando você. Entende isso? Entenda, entenda, entenda. Ela não está amando você. Ela está amando essa máscara, essa simulação de algo que você está tentando ser para agradar a outra pessoa. Aí ela gosta disso. Mas ela não gosta de você, meu Deus do céu. Quando é que vai cair a sua ficha em relação a isso? Aí eu pergunto, qual a vantagem? Qual a vantagem? Você se pinta lá de palhaço, veste um ser que não é você para agradar o outro, para receber o amor do outro, e o amor do outro vem para o palhaço, para a máscara, para a farsa, não para você. E aí, claro, óbvio, nem sempre todos os casos, mas muitas vezes a pessoa é acometida de depressão, síndrome do pânico, ausência de sentido da vida. Por quê? A ausência de sentido da vida. A resposta está aqui. O que você está chamando de vida, da sua vida, não é vida. É uma simulação. É uma farsa. Então é claro que você vai ter aquela sensação total de ausência de perspectiva, de a minha vida não faz sentido. Não faz mesmo. Porque você não está vivendo. É o seu personagem, é o papel, é a representação. Você vive para satisfazer aquilo que os outros esperam de você. Aqui eu estou chamando você de uma forma muito madura, adulta, e responsável também. Porque eu não estou dizendo assim, sai por aí, faz o que você quiser da sua vida, chuta o pau, chuta o pau da barra. Não é isso. Assuma a responsabilidade, entendendo que toda ação tem uma consequência, mas eu vou assumir a responsabilidade de viver a minha verdade, não a verdade do outro, de viver as minhas escolhas, não as escolhas dos outros. É difícil, tem que ter coragem, tem que ter coragem, tem que deixar de ser marica, tem que deixar de ser... Olha, você tem que ter uma presença de espírito muito forte para conseguir vivenciar a sua verdade. E o texto finaliza assim, até hoje você pode não ter conhecido sua verdadeira identidade. Pode ter aceitado as expectativas e julgamentos alheios para saber quem é. Assuma sua verdadeira identidade sem culpa, sem defesas, sem desculpas. você pode ter assumido o que os outros esperam de você, você veste aquilo e acredita que aquilo é você, não é. Tem que trabalhar o autoconhecimento. Como eu falei, agora há pouco, tem muita gente que não sabe o que é isso. Lá na Unidarma, está aqui a nossa escola, olha, unidarma.com, a gente sempre está falando, é preciso compreender a sua essência, compreender quem você é, é saber quem você é, as suas potencialidades, os seus desejos, quem é a sua real essência, porque a vida está passando, os dias estão avançando, hoje é dia 26 de novembro de 2020, aí chega dezembro, aí é ano que vem, depois outro ano. Até quando? Até quando você vai aguentar viver uma farsa na sua vida? Até quando você vai conseguir levar esse papel que não te traz felicidade, realização, plenitude, não te traz nada, só satisfaz o capricho dos outros para a sua vida? Mas você mesmo não está aproveitando sua vida? Até quando? Mais cinco anos? Mais dez anos? Até quando você aguenta? Quero que você pense nisso e tome uma atitude de transformação na sua vida. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Oferecimento Loja da Mente Áudios que transformam sua vida, emagrecimento, conquistas financeiras, superação de limites, amplie sua inteligência, poder pessoal e muito mais. Acesse agora mesmo lojadamente.com